Olá, meus queridos! Vamos para mais uma notícia aqui do nosso canal, fofocando de tudo. Jaqueline, a fazendeira, indicou o breque para a roça. Ela diz, por uns motivos de semanas que vejo que ele sendo soberbo. Quando eu e Lucas entramos na roça, ele foi muito soberbo cantando Vitória. Ele gritou e se glorificou, lá embaixo com outro colega falando, foi por você Henrique, e acho desrespeitoso o jogo dele. Dê corda para ver a falsidade das pessoas da casa, pessoas que nem se dirigiam com um bom dia, licença ou obrigado, passaram a oferecer. O poder do chapéu ou do lampião muda muitas pessoas no jogo, e ele foi uma das pessoas que mais mudou comigo, nem olhava na minha cara e passou a ter me englobar nas conversas dele. O que diz? Como sempre, ela distorce completamente os fatos. O meu ver, a única conversa que você participou foi a conversa de ontem, na qual você quebrou os móveis da casa. Seu namorado se descontrolou ao ouvir a verdade, cuspiu na minha cara, ameaçou me quebrar na porrada. Vocês falam muito sobre trazer coisas de fora. Eu trouxe coisas de dentro de casa. Ontem, Lucas veio para cima de mim com toda agressividade quando falei sobre a verdade, que você é hipócrita e veio à tona. Trazer foto da ex-mulher com a qual o Brasil sabe que você não tem uma boa relação. Processou várias vezes e tenta usar a imagem dela de forma perversa, a qual ela não autorizou. Tem medo de utilizar quem você é. Hoje foi dito uma verdade que você tinha tanto medo de ser dita. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam? De Black ter falado que Lucas e Jaqueline é hipócrita ao botar uma foto de Jojo Toddynho do lado da cama deles. Deixe seu comentário o que vocês acharam disso e não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. E aí, gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixe aí a opinião de vocês no comentário. Deixe aquele like e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau!